Música Música Bem, boa tarde primeiro, rapidamente, vou tentar só fazer um resumo, aqui tem bastante material, estou deixando isso no site, mas só fazer um resumo de como é que foi o festival e a parte mais prática para quem participou. Música Permito um agradecimento aos meus colegas chefes, o Artur, o Miteobar, o Daniel Calife, que fez o meu comentário aqui, e o Alex Machado, que nos colocou pé, um agradecimento para eles pelo trabalho. Um agradecimento especial também à Polly, que deu todo o apoio, como estão, a ofensão, não sei o que a gente viu dela aqui até há algum momento. E também um agradecimento muito grande a todos os juízes, o corpo dos juízes e de avaliadores, muito legal esse ano, que teve um contato muito grande com esses juízes. Em relação à quantidade de jogos, avaliadores, evolução quantitativa e sugestões que a gente fez, eu vou procurar só fazer um resumo mesmo. Jogos confirmados, esse ano nós tivemos 150 submissões e classificados 59. Qual foi a diferença desse ano? Quando nós tivemos uma quantidade muito grande de submissões, inserimos uma primeira fase na qual o conjunto de juízes, que eram na prática acho que 14 e 15 juízes, fizeram uma filtragem de todos os jogos que separaram esses 59. O único dado que eu queria destacar aqui é que pela primeira vez tivemos aquela ideia de mais submissões mobile do que PC e também agora nós estamos mantendo essa categoria de outras plataformas, que é tudo que não se encaixa em jogos mobile ou jogos PC. Em relação a estados, cidades e tudo mais, o importante é que São Paulo foi quem mais mandou os jogos, Rio de Janeiro depois, Minas, Pernambuco, Paraná. Interessante. Avaliadores da primeira fase, um agradecimento especial que esses tiveram que conhecer todos os jogos, pelo menos. E o Arthur Miteobá, ele vai dar uma pizza a esses avaliadores. Você vai dar uma pizza para esses caras também? Os avaliadores da segunda fase foram 43. No experimento passado, nós tivemos 4 que foram fora do país, dessa vez nós tivemos 9 que foram fora do país. Aqui a evolução quantitativa dos jogos, na prática. Na prática, só o que eu queria destacar é a mostra. Participando do festival, isso é uma parte que a gente acha muito importante. Os computadores, a gente fez uma locação novamente. A gente teve, claro, sempre teve um problema em outro com internet, um problema em outro com a configuração. Mas o importante, um agradecimento aqui também, o pessoal da Nokia forneceu um Windows Phone para a gente poder testar os jogos. Depois a gente vai falar um pouco disso mais no final. Mas, o ponto importante é, é importante locar esses computadores para a mostra. É bem relevante que não sejam computadores da própria faculdade. É mais difícil instalar alguma coisa. Os computadores da mostra, todos aqui, enquanto nós tivemos trabalho durante a terça-feira para instalar os jogos, mas todos aqui estão percebendo que estão podendo instalar os jogos ajetadamente no possível, tentando atualizar os jogos de forma necessária também. E, por fim, sugestões e melhorias que a gente fez. Maior clareza no regulamento do procedimento de como participar da melhor cidade, obrigatoriedade de inscrição. Por que é obrigatório a inscrição do evento para o festival? Porque a gente está tentando valorizar o artefato do jogo da mesma forma que o artefato artigo. Ou seja, vocês, enquanto submissores do jogo, são participantes do ACD Games também. Isso foi legal. Nós vimos que as pessoas, além de participar da mostra, também participaram de outros eventos paralelos. Não é chegar no festival e ir embora. É chegar no festival, participar do festival e participar do resto do evento também. Outro ponto, a gente automatizou o processo, fizemos essa preseleção. Os jogos, tem o website que eu tenho que agradecer também. Quem deu o apoio foi o Fábio e a Elo, que fizeram apoio para a parte do site. E a única coisa que a gente não fez aqui foi uma categoria para alunos do Ensino Mesh. Está havendo cada vez mais o pessoal mais jovem desenvolvendo jogos e eu acho que o festival não está ainda pegando essa faixa. Sugestões de melhorias de 2012 e 2013, vou falar um pouquinho. Formatar um modelo exclusivo para trabalhar com móveis. A parte mais difícil sempre é a parte de instalar os jogos em dispositivos móveis, garantir que os juízes possam trabalhar com os jogos da maneira correta, nos dispositivos certos, a melhor maneira, isso é uma parte bem difícil. Internacionalização do festival é uma coisa que está pendente, mas a gente também discuta. Será que vale a pena a gente fazer tudo em inglês? Ou será que a gente não vai atrair um público que talvez não seja tão interessante? Eu acho que é interessante a interessantização, mas vale a pena essa discussão. E por fim, melhorias que a gente implementou. Quatro shares, melhorias. A gente sempre tentou colocar muita informação sobre os jogos para poder deixar essa informação com uma história do evento. Duas fases de julgamento, foi isso. Isso é uma coisa que eu acho que tem que permanecer talvez até mais fases. Tratamento individual aos avaliadores, no sentido de que o avaliador não conseguiu executar o jogo, tentar entrar em contato com outro avaliador com perfil similar, ou pelo menos fazer com que os jogos sejam avaliados o número mínimo de vezes. Cada jogo completo foi avaliado quatro vezes, cada jogo em desenvolvimento três vezes. Cada avaliação tem feedback. Então, na semana que vem, todos vão receber o feedback escrito do que tem de sugestões. Por fim mesmo... Por fim mesmo... Eu acho que uma discussão que vale sempre a pena é rediscutir sempre para o festival qual é a definição do jogo independente. A nossa definição, que não é a correta, que não é a mais aceita, mas é a definição do festival que foi escolhida desde o começo. O jogo independente para o nosso festival, o Festival de Jogos do SB Games, é um jogo que não tem uma encomenda. Então, questões demítrofes aqui. Por exemplo, eu cito sempre o pessoal da Dungeon Lane, da Listic, que jogos que são grandes, mas que merecem talvez uma categoria em especial ou talvez estarem com todos. Eu acho que essa é uma questão legal de discutir. Vamos falar melhor depois. Possibilidade de participar apenas da amostra. Tem gente que não quer, às vezes, participar do curso e participar só da amostra. Discutir uma categoria ou até mesmo um festival exclusivo, por o caso da Diver Games, tive um feedback bem legal do pessoal da Quiz, que deu essa sugestão aqui. Ir para jogos educativos. Será que não vale a pena ter alguma coisa aqui? Ao invés de valorizar só o entretenimento, também valoriza o educativo. Rediscutir, não o obrigatório do pagamento, mas talvez um valor menor para os finalistas. E um website, acho que desde o começo, muito antes até do evento, vai facilitar a prospecção de novos candidatos. Beleza? Então, vamos lá. Então, Festival de Jogos Independentes, terceiro lugar na votação de melhor jogo voto popular. É o jogo... Na verdade, são dois jogos. INCH, FO e Solidão. O segundo lugar na votação de melhor jogo voto popular, Ninjin. O primeiro lugar, convido ao palco aqui, a galera do jogo Super Estela S2. E aí, o primeiro lugar, quinto ser um pouco noivo. A grande maioria, com a ver no jogo voto popular na votação. A grande maioria, com a superam aboutadora da escolha, e já passou uma компьютera, com a superamola que a gente tem maior que a gente teve. Obrigado. Então, agora... O terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto tecnológico, que envolvia inovação, técnicas de programação e tudo mais, na categoria PC Web Escolha do Júri. Lembrando que aqui nós tivemos um grupo de jurados de 43 jurados que fez essa votação. Terceiro lugar, Dungeon Land. Em segundo lugar na votação do melhor jogo pelo aspecto tecnológico, PC Web Júri Rogue Legacy. E convido ao palco para receber o seu troféu como primeiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto tecnológico, categoria PC Web Escolha do Júri, Balística. Uau, rapaz. E agora, o terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto tecnológico, categoria mobile, Escolha do Júri. Break Free Wake Wood. Um empate. Em segundo lugar nesta votação, categoria mobile, Escolha do Júri. Melhor jogo aqui. Minjin. E o primeiríssimo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto tecnológico, categoria mobile, Escolha do Júri, Karma. An all-new competitive multiplayer card battle experience. Death Race meets Gladiator Chess Wrestling and Pelé. Shared Tablet Multiplayer. Karma Kia. High-octane gladiators of 2075. Prosseguindo, para o terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto visual, categoria PC Web Escolha do Júri. Nuts for Jams. O segundo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto visual, PC Web Escolha do Júri. Rogue Legacy. E o primeiríssimo lugar, convido a vir aqui para o palco, na votação de melhor jogo pelo aspecto visual, PC Web Escolha do Júri. E o próximo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto visual. O que é bem談ado Pense기�os? O que é a memória do Jams? O que é a memória do Jams? Pensemy o Jams? Pensem pessoas com as testáticas em clawarem a walkthrough. Não soube o facile. e vamos agora para a categoria mobile terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto visual é um impacto novamente, Karma Kia e Wakewood, o segundo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto visual ainda no mobile é Ninjin e o nosso primeiro lugar vem ao palco a galera do opa, um empate, Little Red Running Hood e Tank Invaders vão ter que dividir o troféu bring these improved missiles upon Terra, boy you're on fire, kid not bad time has a life Agora, terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto sonoro. Primeiro, categoria PC Web é Ballistic. Segundo lugar, aspecto sonoro PC Web é Rogue Legacy. E, é claro, vem ao palco o primeiro lugar na votação pelo aspecto sonoro, PC Web Jury, que é... Dungeon Air. Aplausos 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 Então, agora, terceiro lugar, votação de melhor jogo no aspecto sonoro, categoria Mobile, é... Tank Invaders, parabéns galera. Aplausos E no segundo lugar, melhor jogo no aspecto sonoro, Mobile, é... Minginho. Aplausos 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 Terceiro lugar agora para Game Design. Na votação de melhor jogo pelo aspecto de Game Design, recebo a escolha do júri. E o segundo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto de Game Design PC é a escolha do júri da André. Por isso, chamo ao palco o pessoal do Rota S. Terceiro lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto de Game Design. Agora, Mobile, Little Red Running Good. Segundo lugar na votação de melhor jogo pelo aspecto de Game Design Mobile, escolha do júri... Ninjinho! Opa! E o primeiríssimo lugar na votação de Game Design Mobile é Tank Invaders! Aplausos! 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 E eu já vou chamar o palco também, para tirarmos todos uma foto juntos aqui, o segundo lugar na votação do melhor jogo, desenvolvido por estudantes de escolha do júri, que é... Monbo! E é claro, o primeiro lugar na votação do melhor jogo, desenvolvido por estudantes, escolha do júri... Minutes for Jams. E o seu representante aqui. E agora chegou a hora, menções com rosas para valorizar quem está com o seu jogo em desenvolvimento. No festival, quando você submetia, você tinha que escolher se o jogo estava completo ou um jogo em desenvolvimento. Jogo em desenvolvimento pode participar mais de uma vez do festival, jogo em desenvolvimento pode receber os feedbacks, mas não é um jogo completo. Quem está com o jogo em desenvolvimento, as nossas menções honrosas aqui, em ordem alfabética, Dream Swim, Like a Boss, Mutant X e Tio Peste, com uma salva de palmas forte para toda essa galera. Temos também uma menção honrosa para alguns jogos que se destacaram entre os jogos completos, segundo o nosso corpo de jurados, que estarão muito próximos do terceiro lugar, tanto na categoria mobile, quanto na categoria PC, que são Karma Kia, Nuts for Jams, Poker Knight e Soul Gambler. E, finalmente, o prêmio principal da noite, terceiro lugar na votação de melhor jogo categoria PC Web, escolha do júri, este terceiro, segundo e primeiro, foi gerado a partir da média de todos os outros valores, Balistic, em terceiro lugar. Em segundo lugar, Dungeon Land. E, em primeiro lugar, Rogue Legacy. E eu convido o Rogue Legacy a vir aqui no palco receber um troféu. E uma licença da Unity, Glauber, temos que depois pegar com a licença da Unity, que o Jay vai influenciar para vocês. Uma licença da Unity, que o Jay vai influenciar para vocês. Obrigado. 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 Terceiro lugar na votação de melhor jogo categoria mobile, escolha do júri, é... Nenji. Segundo lugar na votação de melhor jogo categoria mobile, escolha do júri, é... Não é, Nenji. É... É... Little Red Running Hood. E o primeiro lugar na votação de melhor jogo categoria mobile, escolha do júri, é... Não vai. Tank Inventors. Peço já a todos os vencedores do festival, primeiro, que, é... Vem se aproximando do palco para a gente tirar uma foto de todos agora. junctional do palco para a gente tirar uma foto. O final é muito tempo para o jornal da décadinha viral. Lecrição e manifestação. Marco comprante voanciera palco para a gente rilogumenta essa foto certa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.